Música 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 Aplausos 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 Eduardo Carvalho, Eduardo Carvalho, Eduardo Alves e o Gabriel, como é que é o Alves? O Alves, quem não chama isso? O Alves não fabrica aung... O Alves? Imagina, ele não findet... Volta... Bate em troco, galho de redondocres... Bate em troco... Bate em troco... Bate em troco... Bte sobre... Bate sobre... Escorregar e dá pra vir, escorregar e dá pra vir, bate choque, bate choque, só o Marcão subiu, já tá morto ali, só o Marcão subiu. Não se borna só o Cato cai, sobe, mais um fave, o Mato que fez isso. Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou. Foi o Hard Dominic? vai cair vai cair vai cair bate tudo vai cair vai cair coque vc Aplausos Ele pega, mas o perdo, um vinte e quartelo Aí em Rá Vinte e quartelo taio rá Prego a luta do perdo, outra chamada Pega, é desigual que do perdo Conkelijko Com um privado Seja O perdo Com um privado Então os alunos A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL 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 VAMOS eyelid BASIL 7 3 CHALLEN Window BASIL Centano VAMOS OIS E só dois segundos cá 4 Boa, boa, boa Atena aí atam Virando todos aí Eu tô com a ponta Eu tô com a ponta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Abertura 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 Atenção! 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 Obrigado.